Salve, salve rapaziada! Geração Gamer na parada com mais um vídeo do nosso Rumo ao Estralato no PS2, o canal mais eclético de futebol do YouTube. Não tem futebol mobile aqui, mas tem no Geração Gamer 2. Então, mano, vai lá e já se inscreve, tá no link da descrição, desce o pau aqui no like e se tá amando o calvonel. Se inscreve embaixo se você também é novo, ativa o sininho, né, véi? E me siga lá no Instagram pra gente trocar aquela ideia marota de sempre. Lembrando que sempre temos vídeos divertidos e lá no Instagram tem uma parada, né? Tem uma conversinha com a galera, às vezes tem enquete pra decidir o nosso futuro nas séries, tem muita coisa. Então não vacila, já me segue lá agora e vamos pro jogão! É clássico contra o Corinthians! O Corinthians desce aí com o Maicon e é uma jogada perigosa que eles fazem, olha só! Chute quase que sem ângulo, mas maluco tentou um rebote do goleiro. Contra-ataque ali, já vem armado. Calvonel tá no meio, né, centralizado realmente, esperando um passe. Ele não sai, agora pode ir pra correr. Vai, mano! Ah, não toca, véi, não toca! Pode esquecer, eles não tocam. Pode ser, ah, agora tocaram! Agora tocaram, Calvonel tenta achar espaço, dá um passe errado, volta! Ah, cara! Eu já ia emendar pro gol! Ele tirou a bola, mas tá certo! Ainda tá com o peixe, Calvonel passando, já pede ela por cima! A ideia foi boa, mas a execução foi péssima! Segunda etapa, já tem bola pro peixão ali ou não? O tem, o tem! Calvonel desarma! Vai, mano! Reboteia, reboteia essa pra trás! Isso, garoto! Isso! Vai! Ah, mano! Agora eu fui errado! Eu esperei ela no pé, cara! Eu esperei, véi! Mais peixão! Bola chegando! Cadê o Speed Mendonça? Tô com saudade dele, cara! As nossas tabelinhas eram as melhores! Aqui não tá dando liga! Tô errando muito o passe! E os caras dessa vez, eles tão até tocando pra mim! Mas a gente não tá inspirado! Olha o nosso goleiro no rebote de novo! Espetacular! Vocês viram, véi? O cara pegou duas na sequência! Nossa, olha a lambança, cara! Ele tentou recuar a bola ali e deu nos pés do Calvonel! Mas aí não, né? Sem velocidade hoje parece que estamos carregando um peso, alguma coisa do tipo! Era pra disparar e a gente não consegue! Calvonel recuperando essa... Oi! Vai, Calvonel! Vai, Calvonel! Vai, Calvonel! Limpou bonito! Vem chegando, garoto! Prepara, vem! Vem! Bate e volta! Mais uma! Finaliza na rede! É do peixão! É do peixão, mano! Valeu, não desisti! Valeu! Tentaram até o último segundo! Gol do Thaylson! Calvonel veio carregando! Limpou pra lá, limpou pra cá! Encarou a marcação, meteu a canhota! Explodiu no zagueiro! Brigamos de cabeça! Aí voltou pra canhotinha de vôleio do Thaylson! E, rapaziada, seguimos, né, velho? Seguimos naquela maratona de ofertas atrás de ofertas, mas, sinceramente, as últimas aí são horríveis, como foram as de agora! E, mano, a grande verdade é que a gente tá pensando seriamente na próxima temporada de ir pra outro clube. Estamos aguardando aí o início da Sul-Americana, ver como o nosso elenco vai se comportar. Mas, como vocês tão vendo, mano, é o sistema tático do Santos, véi. É bom pra defesa, mas pro ataque é horrível. A gente joga quase que isolado, tem que ficar vindo buscando bola e esperando um milagre pra receber mais chances. Vamos ver o que dá pra fazer. Agora sim, veio uma boa chance! Foi um golaço, cara! Bola bateu no travessão e quicou na linha! Mas aí, deram impedimento e não dá pra ver o replay, errei! Caramba! Eu só fui falar, né, véi? A gente recebeu bola e o Speed Mendonça tá ali de volta. Quem sabe agora a gente tem mais chances aí durante as partidas. Calvo Nel já vem passando, só pode mandar. Vai, vai sem medo, vai sem medo. Lançou o Calvão, ele finta, ele bota na frente, ele dá um tapa, um bolão pro Speed Mendonça! Assistência! Ah, ela não se concretiza que o Speed me chuta essa bola pra fora. Jogadaça do garoto Neumar. Aí, mano, ele também ia fazer um golaço, né, o Speed Mendonça. Só vem, peixão, só vem, peixão! Calvo Nel disparando, o Speed tava ali, ele não tocou nem pra mim, nem pro Mendonça. Outra bola, ah, agora sim veio um bolão. Agora veio daquele jeitinho que a gente ama, que a gente curte, hashtag, adora! Vamos dar um tapa, um bolão ali, já passei, devolve, devolve, Speed! Oi, Speed! Hoje ele tá, mano, fominha, hein? Tá fominha, Speed Mendonça! Uhul, o peixe recupera! Vamos lá, vamos, Calvo Nel! Abra a jogada! Tranquilo! Ai, não dá, velho! Às vezes tocar aqui no PS2 é pedir pra devolver bola pro adversário. Calvo Nel acompanha a jogada! Vamos lá! Puts, mano! Perderam, erraram o passe! Vamos encostar de novo! Mais uma! Ah, erraram de novo! Pelo amor de Deus, cara! Acertou um passe, time! A gente tá doidinho pra fazer o primeiro desse vídeo! Já tem bola ali lançada! Quase deu bom! Vai dar! Vai dar bom! Só manda! Só manda pra correr daquele jeitinho! Já esquenta! Esquenta! Vai pra linha de fundo, tenta mais um corte! Ai, não deu na primeira! Voltou com o Calvo Nel! Ele ainda no domínio! Vai o corte seco! Passou! Bonito! Dentro da área! Olha o pênalti! Juizão marca! O cara bate sem ângulo e não toca pra gente! Ah, no PS2 é danado! Já pode cruzar, hein, velho! Já mete essa! Agora a ideia foi boa! Temos esse canteio! Temos Calvo Nel na bagunça! No meio da Muvuca! Ele quer mais um golzinho de cabeça! A bola voa! Fruto de um péssimo cruzamento! Então, mano! Estamos movimentando, hein! Movimentação não tá faltando pro Calvo Nel no jogo de hoje! Pra cima do Cuiabá, Calvão! Vamos lá, ó! O Speed tá pedindo ali, mas não adianta tocar que ele vai perder! Agora pode! Agora pode! Um bolão! O Speed Mendonça perdeu de novo! De novo, Speedão! Ô, Speedão! Aí não, velho! Aí não dá! Já tem bola de velocidade! Calvo Nel! Adiantou essa! Vai, garoto! Vai, garoto! Que golaço, garoto! Calvo Nel! Ele bota lá na rede e faz 1x0 pro Peixão! Erro de saída de bola, a gente desarma! Encaro o primeiro, faz a finta! Acelera o que dá quando o goleiro sai! É aquele tapinha nojento de qualidade! Encobrindo, tirando de lado, seja como for! Ele bota lá dentro! E a gente fez o gol e foi substituído! Vai entender esse treinador do Santos! Mas o bom é que o jogo terminou e a gente vence por 1x0! Mais um jogo decidido pelo moleque! É a nossa quinta vitória, mas vamos ficar de fora dessa partida! Tá muito cansado! E temos mais seis ofertas! Aí o bicho pega e fica até piscante acelerado! É o Coxa, é o Braga, é o Freiburg, o Augsburg, o Raio Valecano e o Espanhol! Nenhuma serve! E é brincadeira, né? Quando o Calvo Nel não vai pro jogo, o time perde! A gente tomou 2x1 do Grêmio! Seguimos na terceira posição, mas agora o Flamengo abriu sete pontos na frente! E até agora é nada de Sul-Americana, hein? Ainda tem a Copa do Brasil também! Calvo Nel também fora do jogo contra o Fortaleza! Pra gente ficar 100% fisicamente! Gente, equilíbrio subiu, drible também! E cabeceio, salto! Cara, efeito e potência do chute já tá em 7x8! Dessa vez demos sorte, hein? Calvo Nel não foi pro fight! Aliás, quando a gente pula, ele joga automático? Só pode, né, velho? Teve nota 6 ali! A gente venceu o Fortaleza por 1x0! E estamos a 5 pontos do líder de agora, que é o Palmeiras! Passou o Flamengo! E a gente tem um confronto direto com eles! Podemos chegar a 1 ponto do vice-líder e entrar de cabeça nessa vaga pelo título! Só vamos, cara! Eu acredito! Novamente, o treinador não coloca o Speed Mendonça e só um atacante! Só o Calvo Nel, velho! Isso aí que pega! Olha o time do Flamengo! Jogam com 3, velho! A chance de ter jogadas é muito maior! Ah, só bora, hein? Pedroca aí com aquele queixão de respeito! Um queixão de responsa aí do nosso cracaço, né? Pedrão é demais, mano! Arrebentou lá, fez sua parte na Copa do Mundo, fez o gol de pênalti! E, mano, se tivesse chance, ele faria mais coisas! Quem sabe o Brasil não seria eliminado pela Croácia! Vale a vice-liderança ou, pelo menos, ficar próximo dela, né? Everton Cebolinha bate essa falta e o nosso goleiro atravessou a rede para espalmar, para ceder um escanteio para o Flamengo! Ei, PS2! Assim você me mata! Tem bola no alto, tem mais uma! Entrou! Ah, só faltava ser gol! Já pensou, cara? O Quinteiro me testa essa! Aí a bola bate na cabeça do nosso zagueiro! E sobe, sobe e bateu lá na rede, do lado de cima, né? Por cima, aliás! Vem cobrança de escanteio, mais uma! Calvo Neo aparece aqui, agora vamos ligar o modo turbo! Não deu! Não deu para ligar! Caraca, velho! Eu ia embaladaço ali, mas não deu! Marcação estava em cima! Peixão pega essa! Só vem comigo! Só vem! Só manda! Dispara! Dispara! Um bolão, senhoras e senhores! Calvo Neo na linha de fundo, já gingou, já limpou! Tem cara do Santos caído ali! Ele não marcou o pênalti, hein? Ó, lance sem bola! Dá uma ligada aí no nosso camisa 5! Invadiu a área, apreensou com dois, cai! Ah, foi pênalti! Foi pênalti, velho! O Léo Pereira empurrou ele depois ali no finalzinho do lance, a hora que a gente deu o corte! Segundo tempo já está rolando o Peixe Acha, um espaço que bola para o Calvo Neo! Escuramos! Rodrigo Caio estava ali no lance! Olha o Calvo! Vamos lá, garoto Neumar! Vai, limpa, moleque! Já traz mais um pouquinho, tem mais marcação! Quem está marcado? Quem está sozinho? Não tem ninguém! Calvo Neo! Enxuga ali o drible! Vai, marcação em cima! Esse cara é veloz, hein, mano! 26, ele é o Vitor! Meu Deus! O cara veio junto e a gente não consegue escapar dele! Bola ali, pode chutar de fora, hein! Preferimos o passe para ninguém! Ainda com o Peixe! Tranquileza! Bota no chão! Trabalha essa! Vamos buscar, garoto Neumar! Dominou, já pediu, já pintou! Já botou na frente outra marcação em cima! Os caras estão dando sangue, velho! Esse nível é muito apelão ali na marcação! Tem bola lançada para o garoto! Já adiantou, já tocou na saída do Santos! E é dele! E é dele! Garoto Neumar! O bonde do calvo está on fire! O garoto mete mais um no Brasileiro! E esse é mais do que importante! A gente fica a um pontinho da vice-liderança! Encosta de vez no Flamengo! Mais um gol de cobertura! Mais uma da qualidade aí de finalização do nosso moleque! Está em 7 e 8 a força do chute! E o chute ainda não é muito bom também! Mas a gente está buscando, irmão! A gente está remando! E é toda vez assim! É só a gente fazer o gol da vitória! O treinador vai lá e nos tira! Eu estou perdendo a paciência de jogar aqui no Santos! Sinceramente! O minuto de acréscimo vai acabar! A gente garante a vitória importantíssima! Mas saímos de novo! O nosso condicionamento não estava tão ruim para tirar não! Agora sim vai começar a Sul-Americana barra Europa League! Eu já expliquei o motivo, né? Acontece que a gente está aqui num patch que tem o Brasileiro que é criado em cima do campeonato francês, né? A maioria dos patches de PS2 são assim, então a gente vai acabar encarando os times da Europa League! Se ficássemos na vaga para a Liberta, iríamos encarar os caras da Champions! Mas está maneiro! Tem time brasileiro e o restante é todo europeu! Tivemos nota 6 de novo, vai! Parece que eles estão cravando a nossa nota toda vez assim! E olha o duelo! É contra o Manchester United! E já é mata-mata, irmão! É fase de mata-mata! Não tem fase de grupo! Decisão contra o United Clássico! Me parece, então, que não é o original, né? É o clássico! E tem times brasileiros, o Paraná está ali, o Oeste, Botafogo, o Atlético Mineiro... Do lado de cá, mano, parece que é só a gente, né? Do lado de cá, o restante é tudo... Ah, não, tem o Atlético Goianiense ali também... E é isso, né, véi? Vamos para o jogo! E na teoria, é o melhor do United de todos, ó! Tem até o Cristiano Ronaldo, véi! Enfrentando, então, o Cristiano Ronaldo pela primeira vez na carreira! Calvo Nel versus CR7! Quem leva, a melhor! Aqui a gente já tem o domínio! Já tenta uma finta, mas o Cantona estava ligado! Vamos voltar para ajudar a defesa! Ah, vou nada, né? Vamos economizar energia para a gente aguentar o jogo todo! Boa jogada! Só vem! Só vem, cara! Cava essa, pai! Cava essa, pai! Manda para a área! Vem no capricho! Vem! Tentou! Tentou, bateu na defesa! A ideia foi boa, mas não funciona! Vamos de novo se apresentando aqui pela beirada! Garoto está sozinho! Aí recebe o passe! É hora de encarar! Ah! Desenhei a jogada! Mas conseguimos passar do Rio Ferdinand na primeira! É o Manchester United clássico! Mais uma bola ganha até o backhandar ali, vai! É o melhor United da história! Recupera o Peixe! Ó! Só bora! Vem! 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 Vem, mano! Isso, garoto! Isso, garoto! Partiu para o quadrado X! Não funciona! Ele vai! Ele desarma! Ele mostra toda a sua raça! Corre para a linha de fundo! Só tem um! Chegaram dois! Então toma ali! Bola na área! Atira! A defesa do United! E corta de qualquer maneira! Chutão lá para o Cristiano Ronaldo! A gente já retoma a posse de bola! Aí o moleque está demais! Ele está insinuante! Está tentando ali as jogadas individuais! A hora que a gente acertar, mano! A gente sai na cara do gol! Vamos de novo, hein! Cara, capricha! Mete essa na área, velho! Mete essa na área! Vai, garoto! Vai, garoto! Subiu! Não! Nem precisou subir! Bola ainda com o Peixe! Mais um passe para ninguém! Vai sobrar! Bateu! Defendeu! No rebote! Estufa dos redes do United! É gol dele! É gol! Gol do Lucas Braga! Pegando o rebote! Aí a gente ficou do outro lado! Não participamos da jogada! Mas valeu demais! Está lá dentro, moleque! Tem tentativa ali! Jogada é boa! Vamos encostar! Já manda! Já bota para correr! Acelera! Isso! Isso, garoto! Isso, garoto! Calvo Nel mete o cruzamento! A bola na sobra! Que isso! Ele quase acerta a lateral! E o treinador para variar no xeira aí no finalzinho da partida! Novamente a gente saindo do jogo! E estávamos com muita resistência! Ele tirou! Foi de má fé mesmo, cara! Vai acabando o jogo! Vamos lá! Segura um a zero! Vai, Peixão! Juizão vai dar mais um ataque! Nada! Eliminamos o United na estreia da Sul-Americana encarando o time que tem Cristiano Ronaldo! E olha que sacanagem! A gente teve nota 5.5, então estamos fora do próximo jogo que é contra o time do Fluminense! A gente está a 5 da liderança e 1 ponto do vice! Mas deu bom, cara! Deu muito bom! O Santos conseguiu vencer por um a zero o Fluminense! Seguimos a 5 do Palmeiras e a 1 do Flamengo! Mas abrimos 6 do quarto colocado! A gente está levando o Peixão aí para uma vaga de Libertadores pela primeira vez! E olha como está a artilharia do brasileiro! Flaco Lopes desandou a meter gol, cara! Nos passou o Everton Cebolinha também e o Marrone do Fluminense! Estamos com 17, mas ainda dá para buscar! Vamos torcer para o Flaco Lopes ficar flaco e sofrer uma lesão! Para ele não jogar mais no campeonato! Tamo junto sempre! Não pode ser mal, gente! Desculpa! Tamo junto sempre! E até a próxima! Curtam um dos dois vídeos da tela! É nóis!